Boa noite amigos da Rádio Coruja O nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos que o Júnior Júnior, dá boa noite para os telespectadores da Rádio Coruja Boa noite, boa noite E aí Júnior, qual o tema de sua preferência para a gente começar? Tudo Tudo? Tudo Não, não, escolhe um tema Desde beleza, música, futebol, escola Futebol, futebol Vamos falar sobre futebol Júnior, qual o seu time de preferência? Coringão Coringão? Corinthians Corinthians? É Qual o jogador de sua preferência? O Ronaldo Ah, Ronaldo Brilha muito no Corinthians Brilha muito no Corinthians Você costuma jogar futebol? Sim, eu sou artilheiro do time Você tem mais pinta de ser a bola Por isso que você é o artilheiro, né? Toda vez você está entrando no gol Não, 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 não Tá bom, agora eu vou fazer uma pergunta meio que indiscreta Júnior Qual a sensação Olha lá Para a TV Coruja Qual a sensação de parecer com o Tio Chico? Muito ruim Você se acha parecido com o Tio Chico? Não Olha para a lente da verdade lá Vamos deixar os telespectadores da Rádio Coruja decidir Você se acha parecido com o Antônio Nunes? Sim Sim, né? Sim Qual a sua diversão preferida? Antônio Nunes Sua diversão preferida é ser o Antônio Nunes? Sim Você gosta de assistir partida de futebol? Sim Qual o time que você mais gosta de assistir jogar? Brasil E o Verônia? Também Também? O que está acontecendo, Júlia? O que está acontecendo, Júlia? Não sei, meu Estou sentindo um aroma diferente Olha lá para a lente na verdade O que aconteceu? Fui, eu que soltei o peido Você tem que ter respeito Porque tem pessoas íntegras assistindo do outro lado Certo? É... Vamos falar sobre peso Você acha que está no peso ideal? Sim 75 quilos Regime de engorda É Para bater no Natal? Oi? Para bater no Natal? É É, né? Aquela alta é com 175 quilos Aí sim, dá para colocar uma maçã na boca e assar, né? Boa Beleza Você tem algum irmão? Tenho Qual a característica do seu irmão? Ele faz... O que ele gosta de mais fazer? Mexer no computador Ih, mijar na cama? É Ai Mijão mesmo? Mijão mesmo E você, Júnior? Por que que o senhor... Eu tive uma informação de fonte segura Que o senhor já... Olhe para a lente da verdade Que o senhor já cagou dentro do guarda-roupa Isso é verdade? Não Que sua mãe achou um troço seu Com seis meses depois dentro do guarda-roupa É verdade? Não Você jura? Juro, juro, juro Jura por quem? Por... Por mim mesmo O senhor caga fedido? Oi? O senhor caga fedido? Lógico É o rolo... Aquele rolo de copo Quem é o mais fedido ou o mais fedido daqui da sua casa? Eu cago dessa grossura aqui, ó Quem é o mais fedido da sua casa? A Fabiana Por quê? Porque ela caga e parece uma carícia pura A Fabiana tem chulé? Tem Muito? Parece um gambá fedido Então, Júlio Qual a sua sugestão para a próxima entrevista? É... Que eu vou ouvir falar do saco... Não, não Que o senhor sugira outra pessoa para ser entrevistada Quem? O saco de osso seco, o Guilherme Então, vamos falar sobre música um pouquinho Que tipo de música que o senhor gosta? É nascita 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 Beleza Senhor Júlio Vamos falar sobre escola O senhor tem alguma namorada na escola? Ainda não Não foi essa a informação que eu obtive Mas é essa que eu estou te falando Tem uma informação de ponto segura Não se afaste muito da mentira verdade Que o senhor tem uma namorada Magrelinha, chamada Mariana, não é verdade? Não Por que o senhor ficou triste com essa notícia? Não, não estou triste não Estou alegre, alegre Eu me mexo muito Mostra a pancinha, Valentina, na verdade Jesus Beleza, amigos da Rádio Coruja Então, esse aqui é Meu amigo Júnior A bolinha espantalhosa Manda um abraço Para o pessoal da Rádio Coruja Abraço Beleza Por hoje é isso e Tchau Vamos Sim